Que lindo que estás aqui, aqui tão perto de mim És tudo o que quero, minha alma anseia por ti Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor És tudo o teu desejo, quero viver para ti Deixa-me estar aqui, junto a ti, meu Jesus Hoje sou um altar, onde podes morar Quanto é doce presença Vem, toma o que há em mim Eu seja digno de ti Agradar-te Eu quero, Senhor Jesus Ai